Tô passando no IAP E o meu destino é o IFRN Sai da frente, eu tô passando no IAP E o meu destino é o IFRN Eu tô correndo atrás de um sonho Tô passando no IAP Do meu destino ser o dono Tô passando no IAP E pra mim não há barreira Tô passando no IAP Porque o meu curso é de primeira Tô passando no IAP Sai da frente, eu tô passando no IAP E o meu destino é o IFRN IFRN O meu destino é o IFRN Sai da frente, eu tô passando no IAP E o meu destino é o IFRN E é com essa emoção Com a galera do IAP Que eu busco compaixão Com a galera do IAP Um grande resultado Pra dizer lá do IAP Que eu sou um aprovado Tô passando no IAP E assim vou ser aprovado com o IAP E ser aluno do IFRN IFRN O meu destino é o IFRN O meu destino é o IFRN O meu destino é o IFRN Sai da frente, eu tô passando no IAP E o meu destino é o IFRN Sai da frente, eu tô passando no IAP O meu destino é o IFRN O meu destino é o IFRN O meu destino é o IFRN Tchau.